O Bandido da Luz Vermelha é de 1968, o ano da Revolução, totalmente à frente do tempo. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar, não pode sobrar! Você pode me prender! Na solução pro Brasil eu exterminio! Eu exterminio total! Eu sou um puente, eu vejo! O terceiro mundo vai explodir! Prende essa não voção! Fora de contexto, já dizia isso em 68 anos, vale pra hoje! É um filme atemporal, um filme genial, é preto e branco, antigo, não tem um plot definido, não se preocupa com isso, não se preocupa com criar uma narrativa agradável, não tem efeitos especiais, não tem personagem fazendo piadinha.